Uma filha do Crato teve o talento reconhecido na Europa. O nome dela é Tatiana Vanderlei. Vamos ver. Natural de São Paulo, mas com a família no Cariri, onde viveu a infância e a adolescência, Tatiana Vanderlei se formou em Direito na Urca. Desde jovem, demonstrava muito talento para o canto lírico. Estudou no Paraná e foi aperfeiçoar a vocação na Itália, onde mora há 10 anos. Tatiana acaba de se consagrar vencedora de um concurso de canto lírico muito importante. Soprano, ela foi o primeiro lugar no quarto concurso lírico de Piança. Na descrição feita pela imprensa italiana, Tatiana é dona de uma voz esplêndida. Muito bonito.